E no dia da luta internacional da luta contra o cancro, a capital do país, centenas de pessoas participaram numa marcha, a Marcha Outubro Rosa, que a principal mensagem foi o diagnóstico precoce contra o cancro da mama e a prevenção como o melhor caminho para salvarmos vidas. O cancro da mama é uma das doenças que mais seifam vidas de mulheres no mundo inteiro. Durante o mês de outubro, a Associação Cabo Verdeana de Luta contra o Cancro esteve a promover atividades com foco na prevenção e o diagnóstico precoce desta doença. Na cidade da Praia, o culminar destas atividades foi a Marcha Outubro Rosa, na qual centenas de pessoas circularam pelos diferentes bairros da capital, juntando suas vozes aos cartazes e batucadas para acordar a população com mensagens e encarar esta enfermidade. Uma atividade que mereceu o balanço positivo da organização. Essa avaliação é extremamente positiva e não senti uma dinâmica, não sou outubro rosa, é excepcional de todas as áreas, de todas as áreas. Não estou achando que a CLCC termina nas 15 anos dessa existência com muito bons resultados e essa dinâmica é para continuar. Juntos vamos mais longe. Colaboradores de associação, sobreviventes da doença, apoiadores e até mesmo figuras públicas participaram nesta atividade. E dentre estas figuras está a primeira dama que participou na marcha. Ela que compreende a importância das datas representativas, porém realça a importância de dar atenção todos os dias a esta causa. Presente também na marcha estava a oncologista Irundina Borges, que realça a importância do diagnóstico precoce, que foi a principal bandeira levantada durante este outubro rosa. Mas se no diagnóstico alcéreo, está a fazer um tratamento com cura, aquela pessoa está a volta a se vir a normal, está a volta a ser família, então tem um impacto. Mas nós atualmente, por exemplo, no nosso país, não temos tratamento que é possível fazer. Durante o mês de outubro, os holofósseis estiveram na luta contra o cancro e a mensagem já começou a criar raízes fortes nos mais pequenos. Confesão é o melhor caminho.